Não foi um final de semana fácil, meu caro Tiago Mello, foi de muita violência. Num dos casos, Tiago, inclusive, existe uma suspeita da polícia do envolvimento de um enteado matando um padrasto. Isso já se confirmou ou é apenas uma hipótese da polícia? Boa tarde mais uma vez, Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A delegacia de homicídios ainda está investigando. A situação não está bem clara. Foi lá no conjunto Leonel Brizola. A informação coletada pelos agentes e já confirmada é de que a vítima, o senhor... Eu já já confirmo o nome dele. Um senhor que era gari, ele se chama Antônio dos Santos de Souza. Antônio dos Santos de Souza, ele é gari. Ele estava na residência onde morava. Funciona também um estabelecimento comercial, um bar, junto com a esposa dele, que se chama Jovelina. A primeira informação é de que o senhor Antônio teria discutido com o enteado dele e que o enteado seria o responsável pelo assassinato. Mas essa informação ainda não é confirmada pela delegacia de homicídios. Existe uma outra versão, dando conta de que o senhor Antônio, por lá funcionar, um bar, ele estava atendendo um casal e que se aproximou desse casal um homem que teria sacado de uma arma e efetuado disparos para intimidar esse casal. E que o senhor Antônio teria colocado esse casal para dentro de casa, na intenção de protegê-los e que horas depois chegou uma pessoa na porta da casa, bateu e quando o senhor Antônio foi atender, terminou disparando contra o gari. A delegacia de homicídios está investigando, checando as versões para apontar de fato a identidade desse assassino. Então acompanharam esse caso para ver qual é o desdobramento dele.